2020 tem feito várias vítimas aí, parece que o nosso tão aguardado 06, olha, tá entrando para as estatísticas também, viu? Ok, beleza pessoal? Eu sou o William Ruff, hoje vou falar com vocês aqui sobre 06, Behind Enemy Lines, e o que está acontecendo com o desenvolvimento do game, beleza? Mas antes, não esquece, deixa o like aí para ajudar, aproveita e compartilha também esse vídeo para poder alcançar mais pessoas, manda aí para os seus grupos no WhatsApp, nos seus grupos no Facebook, manda para a sua galera aí, a galera que está interessada no game, manda para todo mundo aí, para o pessoal todo ver. Aproveita e deixa um comentário aqui embaixo também para poder a gente desenvolver melhor o assunto, né? Isso é bem importante. Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve aí, dá uma olhada no conteúdo do canal, e se você achar interessante, então você se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos, beleza? Vamos para o vídeo. Então pessoal, em fevereiro, eu fiz um vídeo aqui sobre um game que eu tinha acabado de descobrir, e ele parecia bem promissor. O game em questão era o 06, Behind Enemy Lines, um game AA, aquele tipo de game que nem é um AAA, nem é um indie e tal, era um game de tiro tático, ele estava sendo desenvolvido ali por uma empresa pequena, com poucas pessoas envolvidas no projeto, mas ele trazia uma ideia bem interessante, e que era basicamente um game em terceira pessoa, com aquela pegada tática do Socon. Lembra aquele exclusivo lá de Playstation antigo, uma franquia que já assumiu desde a geração passada? Infelizmente, né? Poderia ter tido um novo título nessa geração, mas infelizmente não teve. O game prometia ter uma campanha offline, um modo multiplayer sólido, enfim, parecia mesmo bem promissor. O game estava sendo desenvolvido aí na Unreal Engine 4, que é uma excelente engine. Os caras pareciam bem envolvidos, bem engajados no projeto. Pois bem, no final de março, eu fiz um outro vídeo comentando aqui sobre o sumiço dos desenvolvedores das redes sociais, né? Nas redes sociais do projeto ali. Só lembrando que eles eram bem ativos antes desse sumiço, né? Eles respondiam quase todas as perguntas, eles postavam atualizações sobre o game semanalmente, às vezes até duas vezes por semana. Aliás, quando eu postei esse último vídeo em março, eles ainda respondiam algumas perguntas, mas agora eles sumiram de vez. Eu sei que, muito provavelmente, os caras devem ter sido aí atropelados, como eu falei no início do vídeo, né? Deve ter sido mais uma das tantas vítimas desse ano, que teve aí tantas adversidades. A gente sabe que uma empresa pequena, com pouco investimento e tal, é bem complicado mesmo. Porém, né? Poderiam, ao menos, ir lá nas redes sociais, onde eles eram bem ativos, e esclarecer aí pro pessoal o que é que tá acontecendo e tal. Ó, vai dar uma atrasada. Sabe? Esse tipo de coisa. Tinha muita gente acompanhando a evolução do projeto, e aí acaba ficando muito chato os caras simplesmente sumirem assim, né? Às vezes esse tipo de falha na comunicação pode gerar aí uma péssima impressão, e pra quem é desenvolvedor pequeno, uma fama negativa aí pode ser determinante pro fracasso de algum lançamento. Principalmente porque, com certeza, esse game não vai ter uma campanha de marketing, exatamente por trabalharem aí com orçamento reduzido, e é o tipo de game que vai depender muito da publicidade boca a boca, do tráfego orgânico de informações, né? Pra poder atingir o público-alvo. Eu tô trazendo esse vídeo aqui, porque, como eu já disse, esse game despertou bastante o interesse de muita gente por aqui no canal, e é natural que o pessoal queira saber um pouco mais sobre o projeto. Teve muita gente perguntando se eu achava que o game tinha sido cancelado e tal, esse tipo de coisa, né? Descontinuado, como se fala. E eu já aproveito pra responder a essa pergunta aqui logo, porque eu acho que não, ok? Segundo os próprios desenvolvedores, o projeto tem aí mais de três anos, e ainda, segundo eles, a gente deveria ter, né? Pelo menos deveria ter, não sei se ainda vai ter, mas deveria ter aí uma beta fechada ainda esse ano, pro pessoal que se cadastrasse lá no site deles, enfim. Como eu disse, eu não acho que esse game tenha sido cancelado. Eu só acho que ele vai levar um pouco mais de tempo pra ser finalizado, só isso. Mas o que realmente eu acho é que esse projeto do Zero Six, ele tá aí recheado de problemas de planejamento, né? Porque, vamos entender, como é que um game com três anos de desenvolvimento não tem nenhum, absolutamente nenhum material sólido pra divulgação. Só lembrando que esse tipo de material pra divulgação faz parte de uma das primeiras etapas de qualquer projeto, exatamente pra poder levantar fundos, prospectar patrocinadores, e acabar servindo também pra poder criar hype ali na galera, que vai viralizar esse tipo de conteúdo. Então, faz muito sentido que esse tipo de divulgação seja feita logo no início. Mas não, não tem nenhuma gameplay, nem que fosse uma daquelas gameplays fake, como as que a Ubisoft gosta de fazer aí nos trailers de lançamento de games, né? Eles poderiam preparar ao menos uma cutscene do game, pra poder contextualizar o enredo do game. Poderiam mostrar algumas áreas de interação nos menus do game, como The Last of Us fez muito. Alguma animação que já estivesse pronta, sei lá. São muitas possibilidades, né? Pra poder mostrar que o projeto realmente tá caminhando, que ele tá indo pra frente. Mesmo que seja lentamente, mas tá mostrando alguma coisa ali. Poderiam mostrar qualquer coisa, qualquer coisa. Mas, não, né? Ao invés disso, eles ficam postando aí um monte de conteúdo solto, um ou outro modelo 3D. Quer dizer, postavam, né? Porque o último post dos caras foi no dia 29 de junho, no Twitter. E foi só um post mesmo, porque nem responderam a nenhum dos comentários desse último post, diga-se de passagem, né? Lamentável, né? Mas, é isso aí. Agora, me digam vocês. Vocês têm acompanhado esse game? Será que ainda vamos ter alguma coisa relacionada a ele nesse ano? Ou vai ficar tudo pro próximo ano mesmo? Não sei. Deixem aí nos comentários, beleza? A gameplay que você viu ao fundo aqui é da primeira parte do evento Resistência, de Ghost Recon Breakpoint, ok? Nos próximos dias vai tá saindo aí a segunda parte. Então, confere essa gameplay aí, caso não tenha visto, ok? Gameplay tática, no modo imersivo, sem HUD, que eu fiz com o Sargento Zeus, que vocês já conhecem aqui do canal, e que ficou muito boa, ok? Vou deixar o link no card aqui em cima, pra vocês clicarem e assistirem. Se quiserem ajudar ainda mais o canal e ganhar recompensas exclusivas por isso, então, torne-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios por aqui, ok? Como, por exemplo, fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros. Então, clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte da nossa família, beleza? Valeu, falou! E até a próxima! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri